Potiguares estavam em um navio que naufragou em Pernambuco. Alexandre volta com mais informações. Isso mesmo, Samira. Pelo menos dois potiguares estavam no navio de carga que naufragou na noite de domingo, próximo à ilha de Itamaracá, no Grande Recife, em Pernambuco. A embarcação havia saído com nove tripulantes. Em nota, no fim da tarde de ontem, segunda-feira, a Marinha do Brasil confirmou que quatro tripulantes foram resgatados com vida, como havia informado anteriormente, e atualizou que quatro dos cinco tripulantes que estavam desaparecidos morreram. Um outro seguia desaparecido. Os potiguares que estavam no navio são Edriano Gomes de Miranda, de 48 anos, comandante da embarcação, e Antônio Rafael Bezerra, de 64 anos, cozinheiro da embarcação. A Marinha do Brasil confirmou que os dois potiguares não estavam entre as pessoas resgatadas com vida, mas não informou se eles morreram ou se algum deles é tido como desaparecido. Edriano Gomes de Miranda é natural de Rio do Fogo, no litoral norte, Potiguá, e era o comandante da embarcação que saiu de Recife em direção a Fernando de Noronha. Antônio Rafael Bezerra, natural de Ceará Mirim, na Grande Natal, trabalha há pelo menos três anos como cozinheiro da embarcação e costumava fazer esse trajeto pelo menos duas vezes por mês, segundo informou a família. Volto com você, Samira. Tchau. Tchau.